Ó, Pelezinho Paz, grande estudioso da obra do Jorge Bem. Já tocava antigamente, desde criança, com a levada do Jorge Bem, mas desvendou a afinação do Jorge Bem e a gente vai fazer um coqueiro aqui. Se liga, rapaziada. Aí, ó. É isso aí, ó. Dá uma desmeralda, solta um pavão e por aí vai. Quem será esse alguém que aqui passou, quis ficar, que quis me ver, que quis me ouvir, que quis me amar, feliz, dizendo assim, quero te ver, quero te ver, quero te ver, amor. Quero te ver, quero te ver, quero te ver, amor. Te quero, te quero, te quero, amor. Te quero, te quero, te quero, amor. Mas que pena que se alguém foi embora, não insistiu, não esperou. Eu gostaria que esse alguém aqui voltasse e aqui passasse e novamente me procurasse e me encantasse, feliz, dizendo assim, Quero te ver, quero te ver, amor. Quero te ver, quero te ver, quero te ver, amor. Te quero, te quero, amor. Te quero, amor é favor, amor. Te quero, amor é favor, amor. Te quero, amor. Te quero, amor.